Estamos aqui com o nosso filhotinho de Megalodon Brincadeira, na verdade é um tubarão corvo E eu tô procurando alguma coisa pra gente pegar Tem esses peixinhos aqui, mas na verdade eu queria Tipo esse aqui na nossa frente Vem aqui, pinguim É tu mesmo Chega aqui Toma Tô mordendo Aí, consegui Ah, quase Ai, volta, volta, volta Não, calma aí, é amizade, é amizade Não, 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 calma, calma Amizade nada, rapá E tem um deino aqui Vamos saltar Opa Nossa, ele atacou já Será que a gente consegue pegar alguém ali desprevenido? Tá, tem alguns outros dinossauros aqui do lado Vou morder Ai, ai, ai Eu quero morder Eu quero ajudar Aqui, ó Uh, quase pegou em mim Aí, vou ficar do teu lado Tranquilo E aí, beleza? Vou dar amizade aqui pra ele Esse cara aqui é meu amigo Depois de eu tentar dar uma mordida nele e errar Ele tá descansando aqui, ó Opa, que cuidado Vamos saltar ali, ó Uh Nossa Nossa Aquele deino saiu do nada correndo E tá atacando geral agora Nó, tomou uma mordida Ih, já era pra ele Com certeza não vai durar Porque o espinossauro tá conseguindo dar altas mordidas sinistras Eu não posso saltar ali, infelizmente Porque, né, eu vou acabar falecendo A gente não pode sair da água Saca só aqui Nossa, e o espino agora tá indo atrás dele na água Peraí, peraí, tô indo Calma aí Não me ataca, por favor Não, não Não, cara Qual é? Ô Eu tava de boa E ele tá aqui embaixo, ó Tá tendo altas batalhas Eu vou tentar morder aqui, vamos ver Toma Mordi Tô mordendo Aí, acertei a mordida Aqui, aqui, aqui Aí, toma Aí, ó Olê Qual é? Eu vou sair nadando Tô muito ferido Pronto, sobrevivi Agora a gente vai ter que descansar aqui Olha aquilo lá Nossa, afundou Que que é isso? O cara tá embaixo da água lutando contra o espinossauro Ó, vou eliminar o espino Toma Aí, vou eliminar, vou eliminar Aí, caraca Eliminei Vou eliminar Toma Eliminei Eliminei o espinossauro Beleza Vamos comer aqui, ó Aí, galera Temos agora duas carcassinhas pra gente Vou tirar um pedaço aqui Opa Chegou o Deino aqui pegando meu alimento Mas tudo bem, vou deixar ele Pode ficar aí Maluco A pauleira que tá rolando ali, ó Eita Nossa Agora temos espinossauro Temos Até um terror bird ali Caraca Tão mordendo de tudo quanto é jeito Olha aquele sarco Tem espinossauro aqui passando do nosso lado Beleza Fica aí Ih, eu queria pegar, galera Mas infelizmente não dá Ó, correu pra lá agora Ô, ô, ô Calma Qual é? Sai Ó Aí, aí, aí Quase Vem, 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 vem Toma Mordi Não, não, não Toma Aí, acertei Olê Qual é? Qual é? Ó, ó, ó Toma Tomei uma bicuda legal Vamos ver se ele vai conseguir sobreviver a outra mordida Toma Aí Toma Não Ah Caiu Aí Conseguimos eliminar Ê Toma essa Aqui é megalodon filhote Respeita Passamos do lado aqui do Undeino Albino Provavelmente Olha só aqui, olha só aqui Ó Opa, opa, opa Brincadeira Calma, 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 calma Sai Beleza Eu achei que ele ia me atacar O problema é que a gente não tem muito espaço aqui, ó Os comigo tentou me pegar até Que isso Então a gente não pode nadar pra Grandes lugares E olha Só o tanto de bichinho que tem Aí, mordi Já consigo pegar Já consigo pegar Ah Caraca, tá difícil Vou pegar, vou pegar Toma Acertei Eliminei Olha o sapinho Coitado do sapo Olha a reunião De dinossauros Lá na frente E tá passando um terror bird Correndo a toda velocidade Não sei pra onde ele tá indo Se assustou ali com alguma coisa Tem um tiranossauro aqui pro lado Temos um noviana Será que dá pra cruzar ali? Eu acho que não Eu teria que pegar um impulso Tá, o tiranossauro rex Tá agachado ali pro noviana Talvez ele queira atacar Ó Temos ali agora Pelo que parece Um espinossauro entrando na água E vamos ver se ele tá machucado Ó, tem um espinossauro aqui Passei Beleza Tem uma tartaruga aqui Beleza Ué, cadê? Tinha um espinossauro aqui Nossa Passei muito perto Peraí, peraí, peraí O que tem? Aqui, ó Olha ali o paque Atacou Pegou o paque Nossa, tá mordendo Eu ia morder o paque, vô Ô, eu ia morder o paque Era meu Ih, derrubaram ele agora Nossa Vou dar um grito aqui, ó Ei Calma, calma O cara tentou me morder Qual é? Ó, temos mais um Olha o filhotinho ali Ei, 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 ei Calminha Amigo Ah, olha aquele filhotinho, velho Vontade de morder Eu tomei a rabada gratuitamente Ó o noviano aqui na água Ó, toma Mordi Vou morder, vou morder, vou morder Aí, ó Ah, escapou Ah, toma Tô mordida Qual é? Eita, nossa Qual foi, noviana? Aqui pra ti, ó Sai pra lá Eu tô ouvindo alguma coisa aqui atrás Nossa, deu uma mordida aqui no deno Que que é isso aqui? Outro deno? Nossa, a quantidade Maluco, eu nem vi isso vindo E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos É isso aí Até mais E tchau Fui E o nome exato Na verdade é Squally Corax Mas é um Megalodon filhote Valeu E assim ó Y Y E E E E E